Música Você não tem ideia o quanto eu faço esse programa com amor Todas as manhãs, todas as tardes, nas madrugadas também Fala isso, não é gostoso chegar aqui na Rede Vida e ter um recado A Sabrina escreveu, disse assim que não perde o programa É um momento de bênçãos e graças E que a gente vive assim, assistindo Escolhas da Vida E o coração vai ficando em paz O que mais que eu quero? Chegar e já ser recebido com uma mensagem dessa Está precisando daquele momento sim para cuidar do coração? Está se sentindo sozinho, sozinha? Me deixa ser a sua companhia Digo mais, me deixe rezar por você E pode ter certeza, seu coração vai reencontrar a paz nesses próximos 35 minutos Ó, tem bolas coloridas hoje, três bolas coloridas colocadas aqui Hoje é dia de interação, eu quero que você participe Todo mundo mandando mensagem para o nosso WhatsApp Dizendo assim, eu quero explodir uma das bolas coloridas Eu quero participar Porque ao participar da bola colorida tem uma mensagem especial para você Falando em mensagem especial Vamos à mensagem do dia, vai! Vocês sabem, eu sou apaixonado por São Francisco de Assis São Francisco de Assis Ele ensina muito com aquela vida de simplicidade Aquela vida de pobreza Ele que veio de uma família muito rica Que teve todas as condições Mas descobriu o grande tesouro da vida dele Deus E a partir daí ele não teve dúvidas Eu escolho as coisas que são de Deus Simplicidade é de Deus Natureza é de Deus O amor é de Deus Só que tem um fato, né? Certa vez, o Frei Rufino Que era um dos companheiros de Francisco de Assis Foi tentado na sua fé Sabe que ele estava em oração Quando o demônio apareceu a ele disfarçado de Cristo E o demônio disse assim Ô Rufino Rufino, de que adianta acreditar em Francisco? Se você está predestinado à condenação eterna De nada lhe serve rezar Se sacrificar nesse mundo Você já está condenado ao inferno E tudo o que você fizer para evitar esse destino Vai ser em vão Rufino ficou angustiado com essa visão O coração cheio de dúvidas E o Frei Rufino andava profundamente deprimido Imagina, ele viu a face de Jesus dizendo isso para ele Até que Francisco lhe perguntou assim O que está acontecendo? Rufino, o que é esse motivo dessa tristeza aí? E Rufino contou tudo para Francisco E Francisco disse Irmão, você já deveria ter percebido Que esse que lhe apareceu não é Jesus Jesus jamais faria isso com quem tem fé Ao contrário Ele tira do nosso peito o coração de pedra E põe no lugar um coração de carne A partir de então Fortalecido pelas palavras de Francisco Conta a história Que o Frei Rufino Venceu a tentação E recebeu a graça De uma outra visão E agora sim Uma visão de Jesus Meu filho Você fez bem Em acreditar em Francisco Eu sou o Cristo O verdadeiro Cristo E como recompensa Pela tua vitória contra o mal Você nunca mais sentirá tristeza Na sua alma Ah minha gente Como eu quero que nesse momento Você que anda em dúvida Sabe Será que Deus vai me dar sua misericórdia ou não? Será que Deus vai Vai me dar uma outra oportunidade ou não? Cuidado hein Porque algumas pessoas rígidas demais E prontas para dizer Que você já está condenado Pode ter certeza Não são pessoas de Deus Aqueles que são de Deus Assim como aconteceu com o Rufino Aqueles que são de Deus Como aconteceu com Francisco Sentem a misericórdia E sabem que Deus Jamais irá falar outra coisa Que não filho Você tem uma chance sim Filho Tem caminho para você sim Eu estou dizendo isso E estou me lembrando Das passagens de Jesus Com aqueles que eram pecadores Com aqueles que estavam no fundo do poço Não tem nenhuma passagem na Bíblia Onde Jesus olha e diz Ah você não meu filho Você pecou demais Você não tem chance Para Jesus Todos nós temos chance E todos nós temos chance Sempre Eu quero te dizer Se abra a misericórdia E deixe que a misericórdia cuide desse coração Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Eu vou falar agora com a Regiane E eu quero saber um pouquinho da história dela E já vou até pegar o meu terço aqui A Regiane Pereira É de Mineiros Goiás E eu quero com o meu terço em mãos Ouvir um pouquinho da história dela Eu sei que ela tem 32 anos Regiane seja muito bem vinda Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada Bom falar contigo, meu anjo E eu queria que nesse momento Você desse então o seu testemunho Você tem rezado com a gente Tem pedido a Nossa Senhora Bênçãos e graças É isso? Isso Pode me falar então Ano passado Eu tive um bebê durante o mês Aí eu vivia muito assim Aquela angústia Aquela tristeza Angústia Angústia, tristeza Aí comecei a perder de oito meses Aí foi muito difícil para mim superar essa perda Até hoje eu ainda não superei Mas com fé em Deus eu vou superar Você vai superar e nós vamos colocar agora o Brasil inteiro a rezar por você Você está num processo, está sentindo melhoras? Você está cada dia melhor? Graças a Deus Graças a Deus Então diga comigo assim Vamos nesse momento pedir para o Brasil inteiro Numa grande corrente de oração Vamos rezando uns pelos outros Eu quero que você diga Eu me consagro Eu me consagro Inteiramente 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 Ao coração de Nossa Senhora Ao coração de Nossa Senhora E peço bênçãos e graças E peço bênçãos e graças Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Cuidai de mim Cuidai de mim E da minha família E da minha família E da minha família Daqueles que eu amo Daqueles que eu amo Daqueles que eu amo Eu ofereço Eu ofereço A minha vida A minha vida Os meus sofrimentos Os meus sofrimentos As minhas vida Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Rogai por nós E nesse momento Você vai sentir uma grande paz no coração É sinal da presença e do carinho dos céus Sobre você Sobre aqueles que você ama E eu peço que agora Eu que estava aqui ó Segurando na mãozinha de Nossa Senhora Vou trazer a mão ao coração Coloca a mão no coração agora E diz assim comigo Ave Maria Cheia de graça Ave Maria O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Você vai sentir uma paz agora Que não tem tamanho É presente dos céus Pra você meu anjo E eu quero te garantir uma coisa, Regiane, eu vou rezar por você, eu vou rezar daqui a pouquinho no Maria Passa na Frente, pelas suas intenções, você vai ver que a alegria vai tomar conta do seu coração e daqui a poucos dias você vai poder entrar em contato com a gente e falar assim, nossa, nossa senhora cuidou de tudo, nossa senhora cuidou de mim. Beijo no coração, meu anjo bom. Você que está em casa, eu sei que você já fez o bilhetinho, eu pedi para você fazer, então faz aí o bilhetinho se ainda não fez. Eu queria que o seu terço ficasse sobre esse bilhetinho, com os nomes ou então com a intenção que você está precisando. Preciso de um emprego, nossa senhora, preciso de paz na minha casa, pelo meu filho, coloca o nome dele. O papelzinho, o terço sobre esse papel, que daqui a pouquinho nós vamos juntos rezar. Maria, passa na frente. Agora tem mais um recado. Vamos fazer o seguinte, agora tem as bolas coloridas, vamos colocar as três bolas coloridas aqui, porque eu quero que essas bolas coloridas tragam uma mensagem para você. Eu não sei qual vai ser a mensagem, mas eu sei que essa mensagem pode te fazer uma criatura nova, porque a palavra de Deus tem uma força, restaura, te coloca novamente no caminho. Ó, vamos fazer o seguinte, entra em contato pelo nosso WhatsApp, dizendo, eu quero receber essa mensagem, eu quero ter essa mensagem e eu quero realmente que você tenha essa mensagem. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, você manda a mensagem pelo nosso WhatsApp e eu já estou de volta. Me deixa rezar por você. Estou aqui, ó, com o meu terço em mãos. Bençãos e graças, eu vou pedir por você e pela sua família. Bye.